Bom gente, auxílio-acidente. Nós já falamos um pouco de auxílio-acidente, não falamos? Falamos um pouco de auxílio-acidente. Vamos falar agora do conceito legal mesmo de auxílio-acidente. Primeiro ponto, qual é a natureza do auxílio-acidente? É muito importante isso. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória, porém, porém, ele será somado ao salário de contribuição para o cálculo do benefício. Então, é uma natureza meio estranha. Incide contribuição previdenciária sobre ele? Não. Mas ele é somado ao salário do empregado para o cálculo do benefício. Isso a gente já viu que ele é somado ao cálculo. Quando nós estudamos salário de contribuição, a gente falou disso. Mas a natureza do auxílio-acidente é indenizatória. Vocês têm que fixar isso porque já caiu demais em prova. Que a natureza do auxílio-acidente é indenizatória. O que você quer dizer quando você fala que o benefício é auxílio-acidente da natureza indenizatória? Você quer dizer que ele não é substitutivo de renda. O objetivo dele não é substituir seu salário. Não é substituir sua remuneração. Senão, ele teria a natureza remuneratória. Certo? Por isso, ele pode ser menor que o salário. O auxílio-acidente será concedido como indenização... Opa! Olha, a própria lei está dizendo que é indenizatória. É você que vai dizer que não é indenizatória. Ao segurado, quando a pós-consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza... Isso é importante porque após a consolidação das lesões... Se as lesões não estão... Se as lesões não estão consolidadas... Você não tem como estar apto ao trabalho. Certo? Então, você só é destinado a ter alta do seu auxílio-doença com a consolidação das suas lesões. Decorrente de acidente de qualquer natureza. Ou seja, é requisito, é pressuposto do auxílio-acidente o acidente. Olha o nome, gente. Auxílio-acidente. Não existe auxílio-acidente sem acidente. Tá? Esse acidente não precisa ser do trabalho. Porém, a doença ocupacional se equipara ao acidente do trabalho. Então, a doença ocupacional que não parece ser acidente... Acidente, mas é acidente por uma condição de previsão legal. Equiparação legal. Tá? Então, existe o acidente típico. Vocês vão estudar isso em acidente de trabalho quando vocês forem ler a lei. A gente não vai ver porque é muita coisa, não dá pra ver. Existe o acidente típico que é o quê? O acidente que tem dia e hora e momento pra acontecer. É o empregado... Hoje, inclusive, né? Foi o dia de comemoração contra acidente de trabalho. Por conta que hoje foi o dia que aqueles nove empregados morreram no elevador da segura no edifício Tomé de Souza. Que caiu o elevador. Foi no Tomé de Souza ou foi no vizinho? No vizinho, né? O elevador caiu e matou nove trabalhadores. Aquilo foi um acidente de trabalho típico. Teve dia? Teve hora? Tá? E existe a doença ocupacional que ela não tem dia nem hora, mas ela é equiparada sem trabalho. E existe o acidente de qualquer natureza. O acidente de qualquer natureza também tem dia e hora. Tá? Então, o acidente de qualquer natureza também é considerado pra efeito de auxílio-acidente. Basta ter sofrido o acidente. Então, aquele meu cliente que a mala, que era comissário de bordo, e a mala caiu na cara dele quando ele abriu do avião. Era um acidente de trabalho? A princípio. Por que eu tô assim? Se ele não se afastou do auxílio-doença, não é acidente de trabalho. Só vai ser acidente de trabalho o segurado que se afasta em benefício. Esse meu cliente, ele sofreu esse acidente, porém ele precisou apenas de uma semana de atestado. Com uma semana de atestado você ingressa em benefício? Não. Então, ele é um acidente de trabalho no sentido que tem que emitir a CATE apenas, porque a CATE deve ser emitida até um dia. Ou, no caso de morte, imediatamente. Porém, ela não surtiu os efeitos de um acidente de trabalho. Nem o auxílio-acidente, nem a estabilidade de 12 meses. Porque para surtir esses efeitos, a pessoa tem que ingressar em benefício. Então, o auxílio-acidente, ele tem que ser concedido após a consolidação de lesões. E, além disso, a pessoa tem que ter passado previamente e obrigatoriamente pelo auxílio-doença. Se a pessoa não pode imediatamente entrar no auxílio-acidente. Obrigatoriamente tem que ter passado. Isso foi questão da última prova. Obrigatoriamente tem que ter passado no auxílio-doença. E, além disso, ó gente, ó o tanto de requisito. Primeiro, consolidação das lesões. Segundo, qualquer tipo de acidente, mas tem que ser acidente. Ou, então, doença ocupacional que é equiparada ao acidente. Terceiro, ele deve, obrigatoriamente, ser decorrente de auxílio-doença. E, quarto, esse acidente, essa doença ocupacional, tem que levar, ter como consequência, sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercer. Por que não? O que é que você acha que não, 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 o que é que eu falei que não... Exatamente. Você acha que uma pessoa vai perder o dedo e vai ficar menos de 15 dias incapaz? Entendeu? Uma pessoa que perde um membro, qualquer membro, mesmo até o dedo mindinho, que a gente acha que só... O dedo do pé, o mindinho, que a gente acha que só serve para bater em porta, em quina de mesa. Até ele, se um de nós perdemos, fomos ancomputados, a gente vai precisar de mais do que 15 dias. Porque você vai ter que fazer uma cirurgia, e essa cirurgia vai levar a uma recuperação que certamente será maior do que 15 dias. Mesmo emprestava do dedo mindinho. Então, você vai ingressar em auxílio-doença. E aí, após, você pode ingressar. Agora, não necessariamente, você vai... Esse acidente vai levar numa sequela que implique redução da sua capacidade para o trabalho. Vai ter que analisar caso a caso. Talvez você não tenha direito à solicitação, mas você vai ingressar na auxílio-doença, recuperou a capacidade, ficou apto ao exercício de outra atividade, ou até ao exercício da sua própria atividade, porém, com redução da sua possibilidade de produção, com dificuldade, maior dificuldade do que outras pessoas. Entendeu? Mesmo que você tenha condição para a sua atividade, mas você teve sequelas. Sequelas, e as sequelas têm que ser graves, sequelas importantes. Não é qualquer sequela. Tá? Sequelas importantes. Não. Aposentadoria por invalidez não precisa passar por auxílio-doença. Porque a própria lei, no caput da aposentadoria por invalidez, fala independente ou não do gozo de auxílio-doença. Eu dei o exemplo de uma pessoa que sofre um acidente e fica tetraplégico, não precisará passar. Mas é isso. O que a lei determina é que, se o médico disser que você está incapaz total e insusceptível de reabilitação, ele não precisa nem levar para o auxílio-doença, exatamente o que você falou. Não precisa levar para o auxílio-doença. Exemplo, a pessoa sofre um acidente e perde dois braços e duas pernas. O médico precisa levar ela para um auxílio-doença porque a incapacidade dela é temporária? Não tem como ser temporária? Por mais que a medicina evolua, tem prótese, tem a óptica, ainda assim não é. Não tem como ser. Então vai direto imediatamente para a aposentadoria por invalidez. O auxílio-acidente não. Obrigatoriamente tem que passar pela sua doença. Veja, a noção da família não é a noção médica. A noção da previdência é a noção médica. É isso. Os médicos é que vão dizer, e aí a gente não vai entrar nessa, entendeu? Os médicos é que vão dizer, ensinar a medicina, porque a medicina tem previsões. A medicina não vive na fantasia da fé. Ou pelo menos não deve viver. A medicina tem critérios mais ou menos objetivos. Mesmo sabendo que a biologia não é totalmente objetiva. A biologia vai sofrendo mutações o tempo todo. Exatamente. Gente, essa foi uma pergunta difícil, mas não. Sabe por quê? Quer dizer, gente do céu. Não sei, mas eu vou pesquisar. Por que é uma pergunta difícil? Deixa eu lhe dizer por que é uma pergunta difícil. Porque ele fala assim, o benefício de auxílio-acidente poderá ser acessado por ocasião da concessão de qualquer outro benefício substituto de renda. E o auxílio-acidente não é substituto de renda. Entendeu? Mas a gente olha. Alguém está com 8.213 aí? Bora não, capítulo de... No dia que vocês não vieram eu vou passar vergonha, né? Porque eu não trago. Fica em cima da minha mesa, eu esqueço de pegar. É no final, não é lá? Ah, tá. É no finalzinho. É o artigo. Toda vez que vocês estiverem em dúvida, pelo menos... Aqui não sana todas, não, tá? Mas sana algumas. Dúvidas em relação à acumulação de benefício. Tá logo aqui. Acho que é artigo 101. Ah, é porque aqui não. Aqui não é o 2.213, não. Aqui é aquela... A lei... Não, a lei 13.000. Tá aqui no final. Aquela que alterou. É, agora que eu achei, não. Mas na página que você tinha me colocado. Entendeu? Entendeu? Aqui. Aqui é vedado. É vedado, não pode. Tá? Quando vocês tiverem dúvidas sobre regras de acumulação, porque a professora às vezes esquece das coisas, né? Ela sofreu sequelas graves também na vida, irreparáveis. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido, não é permitido, é da artigo 124 da lei 8.113. O recebimento conjunto dos seguintes benefícios. Aposentadoria e auxílio. Mais de uma aposentadoria. Seja por tempo de contribuição, por idade ou por invalidez, não interessa. A aposentadoria e abono de permanência em serviço. Abono de permanência em serviço é um benefício que a gente não vai estudar, porque foi extinto desde 1989. Tá? Então não é interessante para a gente... Não. Desde 1994. Então não é interessante para a gente estudar, tá? Salário, maternidade e auxílio doença não são acumuláveis. Então a mulher, sempre faz essa pergunta, né? Que normalmente a gente vê no auxílio na sala maternidade. A mulher está com a gravidez de risco, incapaz para o trabalho. O risco é a sua própria vida e a vida do bebê. Ela fica... Eu sempre conto o caso da minha vizinha, eu já contei esse caso pra vocês. Tive uma vizinha que queria muito ter filho, muito, muito, muito. Ela teve uns sete abortos, aquele sofrimento e tal. Até que um dia ela conseguiu engravidar. E aí, quando ela chegou no primeiro mês que descobriu que estava grávida, o médico fez... Olha, vingou, foi a primeira. Todos ela tinha, perdia logo com um mês, dois meses. Vingou, ficou, mas você vai ficar de cama pelos nove meses de gravidez. E ela ficou de cama, tomando banho na cama, se alimentando na cama, fazendo as necessidades no pinico. Certo? Ela ficou em auxílio doença, óbvio. Ela estava incapaz para o trabalho, né? Ela tinha problema sério de pressão alta e poderia, inclusive, ter risco pra ela. Ela não era só pra criança, tá? Então, ela ficou de cama e recebeu auxílio doença. Na ocasião do parto, o auxílio doença foi cessado e foi concedido o salário maternidade. Depois do fim do salário maternidade, ela continuou com o problema de saúde e voltou para o auxílio doença. Certo? É. Ela é a única pessoa que eu realmente acho que ela deve fazer uma festa a cada mês da criança. O resto eu acho bobagem. Me desculpem, mas eu acho bobagem. Festa, né? Não um bolinho em casa, aquela bobagem, né? Mas tem gente que faz festa. Decoração e tudo, né? Ela não. Eu digo, faça mesmo. Tem que fazer. Porque não é possível. Ficou. Ficou bem. Mas foi coisa assim, parto com o TI, com a equipe. Foi um negócio sério. Mas vamos lá. Mas ficou bem e o bebê tá ótimo. Nem deve ser protegido demais, né? Nem mimado. Não. Não deve ser. Perdi o contato, mas eu imagino que não deve ser. Mais de um auxílio-acidente. Artigo 124.5. Ou mais de uma pensão. Aí é que vem aquela vírgula que eu disse pra vocês. Deixada por cônjuge ou companheiro. Ó. Mais de uma pensão deixada por cônjuge. Não pensão de pai e mãe. Aquela opção que a gente já falou. Tá? É salvado o direito de opção pela mais vantajosa. É isso. É salvado o direito de opção pela mais vantajosa. Ela tem o direito de optar pela maior. Eu sempre... Sempre conto aquela história que eu tenho uma cliente, caso real, que ela não matou. Eu sempre digo isso. Ela matou. Ela não matou. Tadinha. Ela ficou viúva três vezes. E ela optou. Na primeira ela optou pela do marido mais recente. E na terceira ela preferiu continuar com a do segundo. Porque a do terceiro já não era vantajosa. A do meio era mais vantajosa. A princípio... A princípio sim, não haveria vedação legal. Normalmente eu tenho muitas dúvidas. Não. Mas sabe por que seria... Mas sabe por que seria... Mas sabe por que poderia ser... Sabe por que poderia ser a princípio? O exemplo dele, mesmo na vida real, não é absurdo. Eu nunca vi. Normalmente eu tenho dúvida com as coisas que eu já vi de quase tudo, né? Mas eu nunca vi. Ou eu nunca vi nem em livro. Porque também tem isso. Às vezes os autores não veem todas as possibilidades, né? Mas é possível. Porque você pode ter o filho inválido. É. E o filho inválido... Não há nenhum tipo de intervenção previdenciária na vida amorosa dos dependentes. Por isso é que a mulher pode casar de novo, o homem pode casar de novo. E o... O filho inválido pode casar. Não há proibição em relação... O NSS não se mexe na vida privada de cada um. Então ele vem a casar, a mulher dele vem a morrer, entendeu? Ele tem duas pensões. Em tese não seriam acumuláveis porque a lei faz a ressalva claramente do que não é. Vamos lá. Resultar em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. O auxílio acidente mensal corresponderá a 50%. O coeficiente de 50% do salário do benefício será devido observar o disposto do parágrafo quinto até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbvio. Do óbito. Do óbvio. É, o óbvio, né? Vamos morrer um dia. A data tem que o óbvio vai acontecer. É a data que segue. Então na data do óbito, dia imediatamente anterior, é cessado o auxílio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio doença. O auxílio acidente, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento aferido pelo acidentado vai dar a sua acumulação com qualquer aposentadoria. Então o auxílio acidente, ele será automaticamente concedido no dia seguinte ao dia da cessação do auxílio doença e a pessoa pode voltar a trabalhar com carteira assinada, recolhendo sua previdência sem problema. O ideal é que isso aconteça. Embora na vida prática a gente veja que muitas das pessoas nunca mais voltam ao mercado de trabalho e ficam se vivendo do sub-benefício de 50% até completar os 15 anos da idade da aposentadoria por idade ou até contribuindo com o próprio benefício para completar a carência para os benefícios de auxílio de aposentadoria por idade ou acaba se apontando por invalidez, por complicações decorrentes da própria incapacidade. O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto a aposentadoria, não prejudica a continuidade do recebimento do auxílio acidente. Então a concessão de nenhum outro benefício, exceto a aposentadoria. Então o salário e maternidade? Pode. A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio acidente quando, além do reconhecimento de causalidade, ou seja, além de ser acidente de trabalho, resultar comprovadamente na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. A legislação foi um pouco mais rigorosa com a perda auditiva. Por quê? Porque normalmente trabalhadores de indústria perdem a audição. Isso é fato. Só que é uma perda de audição que você consegue conversar com eles e eles lhe ouvirem. Então não é uma perda de audição normalmente severa, normalmente é uma perda de audição mais leve. Então há essa vinculação no caso do auxílio acidente em relação à perda de audição, que a perda de audição obrigatoriamente tem que resultar em redução ou perda da capacidade de trabalho. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a sequela, no caso da perda auditiva, deve ser uma sequela grave. Não adianta apenas uma sequela que se identifica no exame. Tem que ser uma sequela que comprometa a sua atividade de trabalho, comprometa a sua atividade produtiva. Certo? E tem que ser acidente de trabalho. Ele não permite perda auditiva de acidente comum. 50% do seu principal salário de benefício acabou. Exatamente. É igual para todo mundo. Não tem 5 para 1? Não, é porque antigamente, antes da lei 8.213, havia um auxílio acidente de valor de 25%. Mas a gente não vai estudar esse, porque esses foram extintos em 91. Então é 50% do salário de benefício. Não vai ser o mesmo valor para todo mundo, porque cada salário de benefício é um salário de benefício. Eu tenho um cliente recebendo 2 mil de auxílio acidente. Por quê? Porque o salário de benefício dele é 4. Não dará em seja o benefício. Não dará em seja o benefício. Não é qualquer sequela. Não é qualquer sequela. A sequela tem que ser importante. Danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa. Ou seja, na produtividade em si, na possibilidade de trabalho. Mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa. Como medida preventiva em decorrência da inadequação do local de trabalho. Isso é muito comum. Você sai do auxílio doença, vai para a empresa, a empresa muda você de função. Aí você diz, opa, eu tenho direito ao auxílio acidente. A empresa me mudou de função. Não é a mudança da função que dá direito ao auxílio acidente. É a repercussão da sequela na sua capacidade laborativa. A empresa pode, por você ter problema de coluna, por exemplo, não querer que você trabalhe num maquinário que você tem que se abaixar toda hora. E ela pode não querer isso para evitar uma ação indenizatória, para evitar a fiscalização do sindicato, para evitar problema. É evitar problema. Então a medida preventiva. Ou até vai ser uma coisa raríssima. Mas existe, porque toda regra tem uma exceção. A empresa pode se importar com você. Eu estou sendo cruel porque eu sou uma empresária, né? Eu tenho alguns funcionários, então eu estou sendo cruel. Porque a empresa se preocupa. Muitas, não são poucas não. Se preocupa com um funcionário. Mas vamos imaginar que a empresa se preocupa, ela pode, a título de prevenção, mudar você de trabalho. Então não é a mudança da função que leva ao direito do auxílio acidente. O que leva ao direito do auxílio acidente é a sua impossibilidade de exercer aquela função. Da forma com que você exercia aquela sequela, diminuição de produtividade ou impossibilidade em si de exercer a função. Independe de carência, todo acidente, estão lembrados da regra clássica da Previdência Social? Se tem escrito acidente, significa que não tem carência. E o valor? O valor do auxílio acidente, abono de permanência, auxílio plenar, tudo extinto, viu? Tudo isso aqui já acabou. Bônus de permanência e auxílio socorro alimentar. Salário e família ainda existem. E a parcela a cargo do regime geral dos benefícios por totalização constituído com base em acordo internacional de previdência, que é um caso que a gente não vai estudar, são aqueles benefícios pagos a estrangeiros em acordos multilaterais de benefício de previdência, poderão ter valor inferior ao salário mínimo. Quem é que não tem direito? O contribuinte individual e o facultativo. O doméstico também antes não tinha, com a lei complementar 150, passou a ter. Não tinha o doméstico, passou a ter. E por que o contribuinte individual e o facultativo não tem direito ao auxílio acidente? Porque os acidentes causados a eles não são considerados acidente de trabalho. Certo? Existe a justificativa de uma exclusão legal, a lei exclui. A lei determina que apenas o segurado empregado, doméstico, avulso e especial terão direito aos benefícios decorrentes de acidente de trabalho. E esses também são os únicos segurados que contribuem para os benefícios decorrentes de acidente de trabalho. Porque a gente já vê na parte de custeio que existe uma contribuição específica para os benefícios decorrentes de acidente de trabalho. Já o contribuinte individual e o facultativo não contribuem para o custeio de benefícios decorrentes de acidente de trabalho e também não tem direito ao benefício decorrentes de acidente de trabalho. É, mas o segurado tem que ser. Empregado. Um segurado empregado que sofra um acidente de qualquer natureza. Ah, custeio não. Eu só estou comentando que o segurado facultativo e contribuinte individual não participou do custeio para os benefícios decorrentes de acidente de trabalho. Mas isso por si só, o fato dele não participar do custeio, não é por isso que ele não tem direito. Ele não tem direito porque a lei exclui. Entendeu? Eu só estou dando mais uma informação, de que eles não participam do custeio. Mas eles não têm direito porque a lei diz que não tem direito. Vai ter o contribuinte individual e o facultativo poderão ter direito ao auxílio-acidente se cumprir a carência e se... Doença. Vai ter direito ao auxílio-doença se cumprir a carência e se estiver incapaz. Porém, a partir do momento que eles tenham alta no auxílio-doença, se eles ainda restarem com sequelas, eles não terão direito ao auxílio-acidente. E não, não observe. Não, os dois vão entrar como auxílio-doença. A diferença é depois do auxílio-doença. Não é durante, os dois vão entrar. O contribuinte individual e o segurando empregado, os dois vão entrar no auxílio-doença. Depois do auxílio-acidente, esse contribuinte empregado poderá ter direito ao auxílio-acidente e o individual não. O meu médico me perguntou, quando eu cheguei para fazer minha primeira consulta de coluna, se eu queria que ele expedisse a Cátia. Porque médico pode expedir a Cátia. Aí eu disse, pode. Pode aí, empregador, Nívia, cartazes e guiaçotana. Empregado, Nívia, cartazes e guiaçotana. Jogue duro que eu vou me convencer. Porque é doença ocupacional, claramente, né? Bom, aposentadoria por idade. Fácil, 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 rápido e caceteira, aposentadoria por idade. Poucos detalhes, tá? Professora, vimos tudo de auxílio-doença? Não vimos tudo de auxílio-doença. Auxílio-doença é enorme. Vocês terão que estudar também. Nenhum curso dá conta de tudo, tá? Nenhum. Então vocês vão ter que estudar. Vocês vão... E aí eu digo, se puder escolher, é o concurso mês que vem, não é isso? Se puder escolher, eu sempre digo, benefício por incapacidade, tá? Benefício por incapacidade. Se for para se aprofundar, benefício por incapacidade. É o que geralmente mais cai. Lê pelo menos o decreto, gente. Pelo menos o decreto. Nem estou pedindo a instrução normativa. Pelo menos o decreto. Aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nessa lei, completar 65 anos de idade se homem, 60 anos se mulher, tá? Os limites fixados no CAPT serão reduzidos para 60 anos homens e 55 anos no caso de trabalhadores rurais. Homens e mulheres. Quando a gente fala de trabalhador rural, a gente está falando de segurado especial, gente? Também. 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 O segurado especial que trabalha em ambiente rural também terá direito à aposentadoria. Ou também é extensivo isso ao pescador artesanal e ao seringueiro, extração vegetal. É extensivo a ideia da idade com 60 anos e 55 anos. Porém, não apenas o segurado especial. E isso é que é importante vocês saberem. É fácil saber que o segurado especial tem direito a um aposentadoria por idade 5 anos antes. Porém, não apenas ele. Exemplo. O vaqueiro empregado. O vaqueiro empregado deixou de ser segurado, obrigatório e empregado? Não. Ele é segurado, obrigatório e empregado. E ele passou a ser urbano porque ele é empregado? Não. Ele é rural. Então, o vaqueiro se aposenta aos 60 anos. O vaqueiro empregado. E assim, todas as pessoas que sejam empregados rurais, contribuintes individuais rurais, trabalhador avulso rural e segurado especial. Todos eles, qualquer segurado que trabalhe em ambiente rural, tem direito a se aposentar com 5 anos de antecipação. Homens e mulheres. E por quê? Porque o trabalho rural é pesadíssimo. Porque o trabalho rural é fisicamente desgastante. Mais do que o trabalho urbano. Tá? Não. A atividade mais protetiva é atrativa. Estão lembrados disso? Se a pessoa trabalha na roça, ela não está trabalhando dentro da casa. Então, a roça puxa e ela deixa de ser doméstica e passa a ser empregada. Empregada. Porque mesmo com a lei complementar a 150, o empregado ainda tem algumas vantagenzinhas pequenas em relação ao doméstico. Certo? Então, caseiro é doméstico. Mas caseiro não é rural. Não. Gente, trabalho rural é inchado, é animal. Caseiro é cuidar da casa. Caseiro é cuidar do sítio. Se você usa aquele sítio para produção, você não é caseiro. Você é empregado. É questão atrativa. Aposentadoria por idade. Efetiva exercício de atividade rural, ainda que descontínua, em um período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Por tempo igual ao número de meses de contribuição, correspondente à carência do benefício pretendido. Isso aqui é o caso para você conseguir se aposentar com a diminuição de 5 anos. Você tem que provar o efetivo exercício de atividade rural durante a carência. 15 anos. Certo? A carência hoje é 15 anos. Isso tem aquela tabelinha no final da lei. Porém, todas as pessoas que a partir de 2011 completaram a idade, já é 180 contribuições, que equivale a 15 anos. Então, você, para conseguir se aposentar com esses 5 anos antes, você tem que provar a efetiva exercício de atividade rural. Quando ele fala ainda que forma descontínua, é que você não precisa provar mês a mês. Porque subentende-se que você, que a atividade rural, ela é uma atividade que você precisa estar sempre trabalhando. Mesmo que você não consiga provar mês a mês. No período imediatamente anterior ao requerimento. Isso aqui tem um cliente que veio me fazer uma pergunta. Foi um cliente ou foi um ex-aluno? Não me lembro agora. Mas ele me fez a seguinte pergunta. Minha mãe trabalhou na roça, mas ela já está aqui na cidade há 20 anos. Ela tem direito a se aposentar pela roça? Não. E por que ela não tem direito a se aposentar pela roça? Porque é no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo que ela tem que provar a atividade de roça. Não adianta ela provar a atividade de roça quando ela tinha 15 anos. 20 anos. Entenderam? Ela vai ter que provar os 15 anos anteriores, que é a carência, anteriores ao momento em que ela pediu a aposentadoria. Se fosse ao contrário, ela teria. Exatamente. Aí se ela tem que voltar para a roça, mas quem quer voltar para a roça? Não, isso é sugerir. Ela teria que voltar para a roça. Quem quer? Não é... Mas aí a questão é que ela não contribuiu esse caso específico. Mas sim, é permitível. É permitida a contabilização. Mas no caso dela, ela veio para cá para ser dona de casa. Então, esse tempo, mesmo que ela tenha trabalhado 15 anos na roça, não pode ser utilizado. Porque ela não continuou a vida contributiva dela. Mas é isso que eu estou te dizendo. Ela não tem como se aposentar com segurado especial se ela não comprovar que ela estava na roça nos últimos 15 anos antes do requerimento administrativo. Isso é a lei que diz. Entendeu? Você não adianta você ter sido, não passar um segurado especial. Você não leva esse tempo para uma concessão de aposentadoria depois que você deixou a roça 20 anos. Se você for um contribuinte individual segurado especial que contribuiu, você leva esse tempo como um tempo de contribuição. Se não atender esse requisito, você se enquadra na categoria de urbano, você vai computar, que nesse caso também, não vai ser computado como rural, vai ser computado como urbano. Então, ela não se aposenta com 55. Entendeu? Ela não se aposenta com 55. Ela só se aposenta com 60. E ele com 65. Por idade. O valor do salário de benefício considera-se como salário de contribuição mensal, do período como segurado especial, o limite mínimo do salário de contribuição da Previdência Social nos outros períodos do salário de contribuição real. Então, o tempo que você trabalhou na roça, que você vai utilizar para carência, ou que você pode utilizar para carência, vai ser considerado como salário mínimo, a não ser que você prove valor maior de salário de contribuição. Que é aquela velha história do artigo 29. Então, lembrados que a gente estudou em salário de contribuição, se o segurado não comprovar, considera o mínimo. E, nos outros casos, o seu salário de contribuição real, que é o que vai estar no seu quinis. Bom, o trabalhador rural deverá comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, ou, conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário. O que é isso, gente? Em relação ao mês em que cumpriu o requisito etário? É aquela tabelinha que eu falei para vocês. No final da Lei nº 8.213, tem uma tabelinha. Vou mostrar para vocês. Essa tabelinha é porque a carência dos benefícios por idade para os segurados era apenas de 5 anos na edição da lei. Antes da edição da lei. Então, isso aqui foi uma regra de transição. Para quem já era segurado da Previdência Social antes de 1991, não precisaria cumprir, porque imagine, sair de 5 para 180. Imagine que você está com 50 anos e vem a lei e muda a carência. Você já tinha feito toda a sua programação de contribuições. Tinha começado a pagar ali, ó. Você pensa, não, só são 5 anos, eu tenho 50, vou começar a pagar. Daqui a 5 anos eu começo a pagar para poder com 60 me aposentar. Esqueça. Passou de 5 para 180. Mas lhe atingiu isso? Não lhe atingiu, porque você já estava afiliado à Previdência. Então, considera essa tabelinha aqui. Se você completou a idade, no caso 60 anos mulher, 65 anos homem, ou 55 anos rural e 60 anos rural, você em 91, você continua com a carência de 60 meses. Em 92, 60 meses. Em 93, 66. E por aí vai. Não cai na prova, nunca vi esse, para você decorar a tabelinha. O que pode cair na prova é para você saber que, para as pessoas que estavam filiadas antes da Lei nº 8.213, aplica essa tabela, que é transitória, e por isso é isso aqui, ó. Tem que comprovar a carência, a atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, ou conforme o caso, no mês em que cumpriu o requisito etário. Porque se você cumprir os 55 anos mulher em 2010, vai ser 180 contribuições? Não, vai ser... 174. Então, você tem que provar 174 meses de atividade rural. O que dá 14 anos e meio. Tá? Por tempo igual, número de meses de contribuição que é respondente à carência. Então, o segurado especial não precisa comprovar a contribuição, apenas o tempo efetivo de atividade especial. Para todos os segurados, todos, que queiram se aposentar por idade. Todos. Só que você, na hora, você vai olhar a idade, para o urbano 60, 65, para o rural 55, 60.